O corpo que foi retirado entre os destroços do pequeno avião que caiu nas águas do Canal da Mancha no dia 21 de janeiro foi identificado nesta quinta-feira. É o do jogador argentino Emiliano Sala, de acordo com a polícia de Dorset do Reino Unido. No último domingo, uma equipe de buscas contratada pela família de Sala encontrou a aeronave submersa no Canal da Mancha, 67 metros abaixo do nível do mar e ao norte da ilha de Burnsey, que fica entre a Inglaterra e a França. Em meio às imagens feitas da fuselagem do avião, foi localizado um corpo que foi recuperado pelo Departamento de Investigação de Acidentes Aéreos do Reino Unido. O avião não pôde ser retirado do fundo do canal por causa das condições difíceis meteorológicas. A aeronave tinha como único passageiro o jogador argentino a contratação mais cara da história do Cardiff. Sala tinha embarcado na França, onde defendeu Nantes antes de acertar a transferência para o clube que disputa o campeonato inglês.